Fala galera do lado de Free Fire, tamo junto aí, tamo aqui em mais um vídeo E a gente tá aqui com essas duas feras aí, os irmãos Wai aí, os irmãos gêmeos Fala aí você aí Feras do Free Fire É, só eles é feras né É, com certeza Você não é fera não, Noda E é o seguinte, tamo aqui também com o nosso gordinho lindo, maravilhoso O mais amado por todos, o Noda Eu, Mãe Pera aí, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer um 2v2 A gente achou injusto e os dois irmãos contra eu e o Noda Porque ia ser realmente muito injusto Então vamos fazer o seguinte, vai eu e o Vicente contra o Lázaro e o Noda Fechado? É pra ficar equilibrado, pra ficar equilibrado Sabe que vai amar só esse cara né Lázaro Eu e o Noda já tem tudo combinado E o Vicente tem habilidade, não precisa disso A gente não precisa combinar nada Então galera, vamos pro vídeo, já deixa o like aí antes de começar o vídeo E já deixa nos comentários aí quem você acha que vai ganhar, beleza? Um beijo, tamo junto E bora pro vídeo É o Lázaro ou é o Vicente? É Lázaro Se esse aqui é o Vicente, como é que esse aí vai ser outro? Vai saber que ele botou o contrário, sei lá Se você quiser que eu faça alguma coisa Só tenta mirar e atirar aí Lázaro Ah Finalista Que mentira Gostou ou não? Gostou ou não? Foi muito longe viado, escapa viado E aí Noda? Oi O lobo, o lobo, o lobo O lobo O lobo O lobo Eu botei a milha, eu não sei como que Ah É isso aí, tem que só botar a milha e atirar É isso aí só Apenas Confio meu time, confio hein Sai Ele é mansta player Eu sou Que mentira Ganhamos Valeu aí, valeu Primeira partida que eu ganho Não, primeira partida não Primeira queda que eu ganho Queda? Isso não é queda Esse é round Olha o tamanho do coco do Brabox aqui Como que não acerta Lázaro, tá quebrando Lázaro, esse aí continua assim Lázaro é o pro play desconhecido É Revelação Revelação Pro play desconhecido Daquele jeito Adivinha, misterioso Ó, o botão de estar E é assim, ó E é assim, é Ai, duro, é o rei da sense E é o melhor do cenário Olha o boteco da galera aqui, ó Boteco da galera Gente, pelo amor de Deus Eu sou muito ruim E é um boteco, ué Eu não dou conta, velho Eu vou pegar uma doce Vou pegar uma doce Ô Vicente, tem que fazer isso aqui, ó Vicente não É, Vicente Tem que fazer isso aqui Isso aí já é do meu time, ô burrão Não, é, Lázaro É o quê? Tem que fazer isso aí que eu fiz, tu viu? Não, tu tá com um círculo em volta de você É Tem que fazer isso aí pra dar bom mesmo Se tu não fizer, não consegue, pô É o poder, maninho Só tu poder Ali, olha lá, pessoal, olha lá, cuidado Tá marcado Um tiro esse daí, ó Na caça dele, na caça dele, um tiro, um tiro Tá achando que vai dar back com o treco, ué É, sou o rei do back, velho Treco Ih, Noda, cara Acho bom você tá com a sença aí Vai, Noda Tomou logo o teu sacs Tomou logo o teu sacs É isso, meu time, é isso Boa, Lázaro, tamo ganhando, viado, é isso Tamo ganhando Ele tá confundindo as vozes, né, cara É doente Nós tá ganhando Nós tamo ganhando Pelo amor de Deus, eu não queria fazer dancinha, velho Ai, meu, meu emulador deu bug Bug, aí, botou O Noda sabe fazer aquela lá, do malvadão Ô, a minha internet, eu tô, eu acho que eu não tô jogando, não Tá dando É o Noda, é? Vai E é um analógico Ih Sabia que ia morrer Eu sabia que ia morrer Ela tirou primeiro Vamos, time Tenho que dançar Se botar o bootzinho da Garena é melhor que o meu irmão aí, hein Eu morri, eu morri Ele tá off Ele tá off, pô Ah, beleza Tem que logar de novo do jogo Eu tenho que sair aonde? Tem que clicar no jogo aí de novo É o jogo, é o Free Fire Você clica Free Fire aí e joga É reiniciar, eu tô na partida É, então você tá jogando aí Fecha o jogo e abre, fecha o jogo e abre O seguinte, Brabo, você tem que me ajudar aqui, cara O chapéuzinho vermelho tá aqui Ó, seguinte, vou só usar um kit aqui, véi Espero que você entenda Tá se trancando, é o boteco da galinha Lógico, menino Sabe como é que eu... Ô, meu Deus Meu Deus E é o rodo, mano Já vem dançando teu tiki-tok Vai se tratar, garota Calma o neném Carinha de malvadão Ele te pega Chimaceta aí Mas que eu tô até vendo É agora, é agora, é agora Vou ter renovado É só um tiro Que isso, ô, Lázaro Pode parar de dar dano aí, mano Tá demais, velho É o MVP Tem alguém aqui, ó Ô, já levei um tirão nessa costa, véi Ô, eu dei dois capas no Noda Oh, meu Deus Tem a... tem a dó Meu Deus Ai, que eu estejo, eu sou mumbi Véi, eu fiquei mais tempo deitado que em pé no jogo Tá dormindo Vou pegar a costa dele Cadê ele? Sumiu Olha, o tirado, ele já morreu Eu ficaria surpreso se eu não tivesse não morrido, velho Mamarco Oi, amigo Eu sou o Mamarco Minha cara de decepção nesse vídeo Gente, pelo amor de Deus Alguém me ensina a jogar Não dou conta Ali, ó Botou a gelar o Noda Não é possível Ô, vou fazer tudo que o Noda fizer Menos dá dano no povo Ô, meu Deus Mas da onde que vem esses tiros, véi? Só o meu aqui, véi Ele... 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 Brabo de saber e no bloco, menino Ele nem salva, véi Como se ele salvasse e eu fizesse alguma coisa, mas... Pelo menos, deixa em pé Ah, dei o chapéuzinho, véi Sai! Ih! Pula no bloco, pior do cenário Uhul! Agora vocês vão ver também nesse c... Ô, é louco, ficou brabo É um lobo mau Que isso, mafadão Vai, vai, mafadão Tu vai lançar mafadão, relaxa Ô, meu Deus Mas como que é, véi? É um tiro Vai! Lobo mau Vai, vai Vai, pipiu Pipiu Vai, vai Vou te salvar, vou te salvar, relaxa É o pintinho, vai Pintinho 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 E eu vou morrer Ih, ganhei Ai! Não! Mano! Tô atirando o macaco, foi? Tirou, aguanta Tava fazendo a fotossíntese Tá quebrando, tá quebrando Bora, bora lá Zero, dá 6, invejata 15 de dano Parabéns Tá insano Parabéns, amigão A evolução é nítida Mano, eu jurei que tu tava me vendo Viado Eu jurei que tu tava me vendo Efeito Eu ouvi dancinha Olha, meu sorriso Mas consigo responder Eu tô com vontade de dançar hoje Só de pensar que nunca mais Eu vou te ver Olha bugando o pinto Ô pelo amor de Deus, véi Eu não fico em pé Eu não consigo ficar em pé O negócio Nossa, eu levo um tiro toda vez que eu apareço. Nem apareço, meu. O povo aparece atrás de mim. Acho que a dancinha vem aí. Você acha ainda? Ah, vai... Opa, não vem não, hein? Eu vou estar aí. Não, não vem não. Fica de boa aí. Fica de boa. Fica de boa. Vai, Nuda. Fica de boa. 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 Olha o outro parado ali. O que 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 tá fazendo? Pera aí, maninho. Meu celular bugou. É só capa. Só capa. Pera aí. É um delay. Olá. Ele, ele... Não dá nem pra ver ele, velho. Ele só aparece um pouquinho assim, ó. Opa. Deixa eu like aí na humildade, Nuda. Eu sei que... Olá, velho. Não, pera aí. Só não cai, Vicente. Só não cai, Vicente. Não é problema. Ele é capa. Boa. Ai, ai. Já vamos combinando com a dança, com a música, por favor. Você sabe fazer alguma dancinha? Sei, aquela aqui dentro da camidora. Mas você não vai fazer essa hoje não, irmão. Você vai fazer outra. Vamos fazer a do Neném Malvaldão. Esse é bom. De novo, velho. Ué, você sabe fazer, eu já vi. Tá. Isso. Eu vou fazer sentado, vai. Vou te mostrar o Neném. O carinha de Malvaldão. Vou te mostrar o Neném. O carinha de Malvaldão. De regra. Tiva certa. Tiva certa. Tiva certa. Tiva certa. Tiva certa. Pá. Pá. Boa. Valeu, valeu. Galera, quem gostou do vídeo, já deixa o like. Se inscreve no canal. Acho que é lá de Free Fire. Com certeza. Lá de Free Fire. Tamo junto. É nóis. Valeu. Beijo. Tchau.